Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conhecendo o Jogo E hoje galera, a gente tá aqui pra jogar John the Zombie Que é um jogo muito da hora, aonde em vez da gente matar zumbis A gente é o zumbi e precisamos matar pessoas Galera, esse jogo tá muito divertido, lançou há pouco tempo no Steam Além de ser barato galera, é um jogo que foi produzido aqui no Brasil, cara Então a gente pode ver que jogos bons tão vindo aqui no Brasil Até que inclusive é um jogo bem grande Eu achei da hora, nosso objetivo aqui galera, além de ser um zumbi É a gente comer pessoas e obter a habilidade das pessoas Me lembrou muito a série iZombi Se você assistiu iZombi, provavelmente você vai ver a caracterização nesse game aqui mano Então vamos lá galera, a gente vai criar um novo jogo pra gente começar do zero aqui Vamos perder nosso processo E aqui o jogo vai contar como é que tudo aconteceu Conheci John no verão passado, um pesquisador determinado e louco O motivo é óbvio, a missão de John era trazer mortos de volta à vida John não frequentava festas, sua vida era apenas dedicada a isso E antes que eu esqueça de mencionar, John não tinha amigos, ok Eu era apenas colega pra ele O único ser que John amava era seu gato E esse é o gato, é o estopim da tsunami da confusão John chegou em casa numa tarde qualquer Pronto para mais fracassos em seu laboratório Olha lá, tá batendo a bad Mas algo estranho, ele não encontrou seu gato Meu Deus Já tô vendo hein galera, que vai dar ruim Ah olha, até que olhar pela janela Me... John vê que seu único amigo foi morto Vítima de um atropelamento Então ele decide que fazer algo impensável Injeta no gato sua fórmula inacabada Numa tentativa desesperada de trazê-lo à vida Para sua surpresa Ela funciona Ok, o gato arranhou ele E provavelmente apenas não da forma que ele imaginava Mano, eu não acredito, acho que o John virou zumbi O gato reviverosamente ataca o John e foge Deixando o John desmaiado Então basicamente a gente já descobriu como a gente virou um zumbi Então o corpo de John começa a passar por um processo estranho Um estranho processo Sua energia, apetite, aparência Tudo começou a mudar Então galera, vamos dar uma puladinha aqui Vocês já entenderam o que aconteceu Olha lá, John se tornou um zumbi Beleza mano Agora todos estavam em perigo, inclusive o próprio John Obviamente né, agora todo mundo vai virar comida Somente eu poderia ajudá-lo Bom, então esse aqui é o cara contando essa história sobre John Mas a gente joga como o John, ok? Então assim galera, o jogo tá muito daorinha Beleza, a gente começou aqui galera A gente tá andando bem devagarinho Porque meio que a gente não tem habilidade suficiente É nesse momento que a gente encontra o cara que tava narrando essa história Que ele é o único amigo de John E esse único amigo aqui galera Ele vai dar algumas instruções de como é que a gente deve sobreviver Eu vou pular galera Porque eu já sei mais ou menos como é que funciona Eu explico pra vocês Bom, o nosso amigo galera Ele vem de algumas ferramentas E ele explicou pra gente que agora a gente precisa comer cérebros Pra obter algumas habilidades A gente obteu uma habilidade de corrida Que é o andar e correr Graças a um cérebro que ele nos deu Que ele tinha guardado Vamos sair aqui da lodinha E a gente tem que fazer algumas missões no jogo também Ele é uma espécie de GTA Com... sei lá mano John encontrou alguém que pode ajudar O velho Dri Diz que já participou de cura zumbis E pede que John vá até a fazenda Coletar uma determinada flor Ok, a gente vai ter que ir até a fazenda Só que pra gente chegar na fazenda galera A gente pode ir comendo as pessoas que a gente encontra aqui na rua Ei, não corre não tio Ó lá, já cheguei no primeiro cara As animações galera Não são tão boas É um jogo assim Relativamente simples Mas eu acredito que a diversão do jogo É o que faz ele ser legal A gente abriltou um pouquinho de escalada Pra gente conseguir mais habilidade de escalada A gente tem que comer mais pessoas Que tem a escalada A forma da gente ver É a gente ver na cabeça da pessoa O que ela tem Eu acho que a gente obteve mais um pouquinho De experiência na escalada Ó, já tá em 60% Se eu comer mais umas duas pessoas Que tem escalada Eu já vou conseguir a habilidade de escalada Deixa eu ver que habilidade é essa Correr rápido Será que é correr mais rápido do que o normal? Vem cá Não, não, não Vem cá Eu tenho que tomar cuidado também galera Pra não ser atropelado Vem cá mulher Aê, te peguei Beleza Vamos comer aqui Eu não sei Será que é a habilidade de correr mais rápido? Eu acho que sim Tomara que sim, né? Ok Andar, correr, 100 pontos Ah, eu já tenho Eu não preciso dessa habilidade Ok Ok galera Eu acho que se eu comer mais esse aqui Eu já vou conseguir a habilidade 100% de escalar Eu não sei pra que serve muito bem a escalada Não sei se a gente consegue algumas habilidades De pular alguns lugares Mas enfim A gente obteu Conseguiu a habilidade adquirida Olha só Agora a gente pode pular Uou Isso é realmente muito legal Vem cá mulher Vem cá mulher Não corre não Deixa eu te comer aqui Ó Dá um cutucão Ei, eu tô aqui atrás Aí quando o cara vira, né? O John Zubi está ali Bom galera A gente tem que tentar encontrar a flor do dragão Numa fazinga O legal seria Se a gente conseguisse habilitar A habilidade de andar de bicicleta Ou andar de carro Mas infelizmente A gente não vai conseguir isso tão cedo Até porque é difícil você encontrar pessoas Que tem a andar de bicicleta E carro Você não sabe andar de bicicleta Eu não consigo utilizar esse veículo No caso uma bicicleta rosa É o veículo, ok? Então galera A gente tem que tentar chegar aqui no mapa Como vocês podem ver A gente tem que tentar chegar lá naquele pontinho ali Como tá mostrando E pra gente chegar lá Vai dar um trabalho do caramba Porque a gente tem que ir correndo Encontrar a flor do dragão Que vai ser utilizada Pra fazer a cura Ué, passamos pra um lugar de corrida aqui Ué, mano Tem alguém aqui? Você não sabe dirigir Ah, eu acho que aqui eu consigo um carro Talvez Mas mano, eu sou um zumbi Como é que as pessoas iam me dar um carro? Não sei Mano, eu achei legal demais esse jogo Porque você tem uma interação muito boa Deixa eu ver aqui Ó, a mulher anda de bicicleta Vem cá, vem cá, vem cá Eu quero te comer Aê, peguei a primeira pessoa Que anda de bicicleta A gente vai aprender uma porcentagem da habilidade É bom que a gente vai conseguindo Eu quero tentar conseguir bem logo Você consegue o quê? Você é ferramenta? É cá, tio Ó, Rinal E você é o quê? Ah, andaram a cavalo Uou, dá pra andar de cavalo, mano Caramba, esse jogo é muito melhor do que eu pensava Galera, olha só Tem uma mulher aqui, mano Que ela tá com a panela correndo atrás de mim Sai, tio, sua louca Aí, nossa, ela ia me bater, mano Ainda bem que eu consegui comer ela, mano Tem que tomar muito cuidado E se vocês curtirem esse joguinho Não esquece de deixar o like, galera Porque o like é muito importante Ajuda bastante o canal E a gente tá quase conseguindo reparar e construir Eu não sei exatamente pra que vai servir reparar e construir Mas enfim Ei, mano, você anda de bicicleta Não, 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 não Você eu vou comer Você eu vou pegar, mano Vem aqui Olha o tamanho do cara, mano A gente deu só enforcadinho O cara cai E a gente, né Come ali Não dá pra comprar Andar de bicicleta já tá quase, hein, galera Eu tô sentindo Escalada eu não vou tentar Porque eu não vou utilizar escalada Esse cara aqui tem a habilidade de correr Também não acho necessário Pera, isso aqui é a polícia? Não É um carro normal Dá pra gente abrir o carro? Eu acho que não Mas eu tenho que tomar cuidado Pra não ser atropelado Porque a gente tem uma vida, né E eu não quero morrer Olha, tá rolando uma festa, mano Os caras trancaram a rua pra fazer uma festa Uh, eu quero participar dessa festa, mano Eu não quero nem saber O que que tá rolando aqui? E aí, rapaziada O que vocês tão dançando, mano? Rasgatanga, né? Vocês tão dançando rasgatanga Nossa, o cara derrubou tudo, hein, mano? Calma Vem cá você, mano Você nunca queria te pegar, mano Você tem alguma habilidade que eu não sei ainda Vou te comer aqui rapidão Nossa, todo mundo saiu correndo, cara Jogar basquete, galera Meu Deus Dá pra aprender a jogar basquete Pera, eu vou derrubar isso aqui, vai Ah Dá pra gente empurrar, né? Deixa eu ver Vocês tem alguma habilidade? Esses caras não tem nada Só que a gente também tem que se alimentar, né? A gente vai ficando com fome Então o nosso objetivo é se alimentar Aquele amigo nosso, galera Ele é um velho cara de guerra, parece De exército E ele participou de algumas curas zumbis e tal Então ele resolveu nos ajudar Mas eu espero que a gente consiga andar de bicicleta Aqui, ó Mais uma que anda de bicicleta Boa, peguei, mano Peguei Não quero nem saber Eu acho que se eu encontrar mais uma pessoa Que tenha o negócio de andar de bicicleta Eu já consigo andar de bicicleta, galera Deixa eu dar uma olhada 95% Meu Deus Olha o tamanho desse cara Não Ai Me atropelaram Olha o tamanho Não, esse cara tem um Não, você tem um porrete Eu não quero brigar com você Tô de boa Andar a cavalo Reparar Como é um mendigo? Ah não, uma pessoa Um jockey Não sei como é que chamam aqueles caras, mano Acho que é assim É o cara que anda a cavalo Será que a gente recupera a vida? Recupera um pouco de vida Quando a gente comer uma pessoa Mano, deixa eu ver se eu consigo já andar de bicicleta Você não sabe Galera, se eu comer mais uma pessoa Eu vou aprender a andar de bicicleta, mano Eu preciso comer uma pessoa Que sabe andar de bike Cadê as pessoas que andam de bicicleta nessa cidade? Vai me dizer pra mim Que ninguém sabe andar de bicicleta? Ó, cara Você tem habilidade de... De... Ah, dirigir, galera Ele dirige Vem aqui, maluco Vem aqui que eu vou pegar você, mano Ai, mano Você atropelou o cara Meu Deus Será que eu posso comer ele mesmo caído? Não posso Meu Deus, coitado dele Tem que tomar cuidado Peraí, tem outros zumbis agora Como assim? Tem outros zumbis aqui? Galera, finalmente achei uma bike, mano Não tô acreditando Eu finalmente posso andar de bicicleta Calma, calma Uou, galera Que da hora, mano Calma, calma Mano, é mó difícilzão Andar de bike Dá pra dar uma ré legal E agora a gente vai atrás da flor Do deserto Que a gente tem que encontrar Só que, mano É mó difícil andar de bike, galera Caramba Acho que podia ter um pouco mais de drift Essa bike aqui, mano Olha só Ela pega muita velocidade Ah, galera É horrível andar de bicicleta Achei que era mais fácil Ela pega muita velocidade E o bicho balança demais É, também eu tô querendo Que um zumbi anda de bicicleta, né, galera Olha o nível do ship, mano Calma, calma Acho que eu tô aprendendo a andar de bike Olha só Será que eu não consigo atropelar alguém? Não atropela Como assim? Passei em cima do cara Tá, galera A gente tá chegando numa fazenda E é aqui que a gente tem que pegar A nossa flor Uou, galera Que irado, mano Eu não tô acreditando Eu acho que é aqui assim Que a gente tem que encontrar a flor Ó, tem um cara aqui Calma Desce da bike Vamos pegar esse cara aqui, galera Esse cara sabe andar de carro Já tô quase aprendendo a habilidade de andar de carro Vem cá, mano Deixa eu comer aqui o seu cérebro Que eu preciso aprender a andar de carro Acho que falta um ou outro, galera Pra gente conseguir andar de carro E aqui Acho que tá por aqui a flor Deixa eu dar uma olhada Dirigir carro 90% mais alguém Ok, a flor tá por aqui Eu acho que é essa flor aqui, galera Vamos pegar ela aqui Calma, calma, calma Ok Flor do dragão Perfeito Agora, galera A gente conseguiu Concletar Concluir a primeira missão Concletar A gente conseguiu concluir a primeira missão, galera E agora é o seguinte A gente tem que voltar Da onde a gente veio Pra gente conseguir certinho Só que eu queria comer Mais alguém que soubesse dirigir Você sabe construir e reparar, né Eu acho que ainda não tem essa habilidade por completo Vem cá Olha a galinha Será que dá pra comer uma galinha? Vem cá, moça Ei, você Ei, você mesmo Dá uma olhadinha pra mim Olha o meu sorrinho Mas esse zumbi não dá muito Assim Ele é cinza Mas não dá muito medo, não E é engraçado, galera Porque como eu comecei a comer o pessoal na cidade As pessoas começaram a virar zumbi Então O negócio tá ficando bem complicado Eu acho que a gente conseguiu mais uma habilidade, né Olha que beleza Olha só Você Ah Só que eu não preciso disso, né Olha só, galera A gente tá no campo Tem jockey ali, ó Tá, mas eu não quero jockey, não É, eu acho que é jockey, né Os caras que andam a cabala Pera, uma vaca Meu Não acredito Será que dá pra comer uma vaca, galera? É agora que nós vamos descobrir Vaca, você tá sentadinha aí, meu Você mesmo Não, não vem correr, não Não vai correr, não Caraca, galera A gente correu atrás de uma vaca Será que A gente come Só que eu acho que a vaca No caso, ela não tem o cérebro Pra dar alguma habilidade, né A não ser que seja pra falar mu, né, mano Nossa, essa foi horrível Mas, enfim Eu acho que não tem como Agora deixa eu levantar Cadê minha bike? Vamos pegar nossa bike Vamos voltar lá pra cidade A gente tem que ir lá Nosso amigo Entrega a flor para o Drill Ele sempre dá uma risada Quando ele entra na bike Agora não me perguntem O porquê Vamos lá, galera Vamos jogar zumbi Rolê de zumbi de bike, mano Meu Deus Eu não tô acreditando Olha só O bicho balança, mano Olha como ele balança Ah, que da hora, mano A gente tem que chegar Na fazenda Que foi um trampo Caramba Pra chegar aqui na fazenda Olha, eu vou descer aqui Pra comer esse cara, mano E aí, mano Ah O cara fugiu Deixa Vou deixar o cara quieto Vamos voltar lá na cidade, mano A gente tem que falar com o carinha lá Caramba, galera Andar de bike na cidade É muito mais prático E rápido Outra coisa também, galera Tem um cara que a gente come Que ele abre a habilidade De andar de caminhão Será que ele Eu acho que não tô conseguindo Atorparar ninguém, galera Só que, mano, dá pra andar muito rápido De bike pela cidade Faz a curva Faz a curva Calma, calma Aê, boa, meu querido Mano, é muito mais rápido Andar de bicicleta nessa cidade, mano Muito mais rápido E mais fácil também Bom Ah, bati na placa de páreo Aí eu tô dirigindo Bem, né, mano Bom, falta uma pessoa Pra gente habilitar A habilidade de andar de carro, galera Caramba, o pessoal tá trancando a rua Será que a gente consegue quebrar isso aqui? Uhul Quebramos Eu acho que é aqui, galera Aqui que a gente tem que chegar Aê, mano Desce da bike Perfeito Vamos entregar aqui pro cara A nossa flor Vamos ver o que ele vai dizer pra gente, galera Vamos ver Agora é a parte da missão que eu tô interessado Vamos lá Cérebros Digo, Dri Aqui está a maldita flor Tive que andar uma maratona E comer alguns quilos de cérebro Para conseguir isso Mas tenho que admitir Que estou começando a apreciar O sabor peculiar Esse é o gostinho da sua língua Apodrecendo Vai ficar um pouco pior ainda Então é bom mesmo que goste Apodrecendo? Dri, vamos logo com isso Enquanto eu ainda estou inteiro Tudo bem Preciso que você recupere Três engrenagens de ouro Que foram roubadas de mim Preciso delas Para a máquina de processamento O ladrão se chama Jay E está escondido Perto da caverna do sul Engrenagem de ouro? Pra quê? Tá bom, tá bom Não vou questionar Irei atrás do ladrão Beleza, galera A gente tem uma nova missão Do John, o zumbi E mano O joguinho aqui Achei muito da hora E olha só Missão 3 Jay Esse nome é familiar Olha só O Druid disse que Três engrenagens Entraram da caverna do sul Na cidade Então galera A gente tem que ir atrás Desse ladrão Mas a gente vai finalizar O game por aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Desse joguinho Que é realmente Muito da hora Se você gostou Conta sempre com aquele Seu like maravilhoso Se você ainda não é inscrito Se inscreva Por que você está rindo Na bike? É alegria? Né? Então conta sempre com o like De vocês Vamos aprender aqui Pescaria Que a gente tem que balançar A vara como zumbi também Então é isso aí galera Deixa o seu like É muito importante Não esquece de se inscrever E ativar o sininho Valeu, falou aquele abraço Até o próximo vídeo E eu fui